Volta Arcade e olha só família, encontramos jogadores. Bom, estou muito feliz, vamos testar o Volta Arcade. Pra quem não lembra ou pra quem não viu, eu gravei um vídeo do Volta e a gente tentou encontrar jogadores, a gente não achou de jeito nenhum. Só que o dia que eu estou gravando esse vídeo é o dia do lançamento oficial do F22. Então acredito que tenha mais pessoas jogando ao redor do mundo e a gente conseguiu achar aqui jogadores pra jogar um Volta Arcade. Da hora, vamos ver. Lembrando que é tipo Fall Guys do FIFA, tá? São minigames. Eles estão disponíveis apenas no final de semana. Então a gente vai jogar aqui disputa nos canos. Faça o maior número possível de gols contra. De um a quatro bolas aparecerão no meio do gramado. Faça gols rapidamente para buscar outra bola e marcar novamente. Faça o maior número de pontos para vencer. Vamos ver como é que é isso aqui, manos. Tá aqui os meus adversários. Estamos com o Hugo Van Rudinho, só que ele fica diferente do modo carreira. Não dá pra fazer a face igual. Estamos lá no... Naquele canto lá. Vai começar. Eita. Eita. É assim? Eu tenho que fazer o gol no meu gol? Eu acho que eu fiz o gol pro cara, mano. Opa! Pera aí, pera aí, pera aí. Ah é, tem que fazer o gol contra. Quase que eu me eliminei, mano. Ih, a bola sobrando no meio. Ai! Não! Não, eu vou perder! Eu vou perder! Droga! Pelo menos essa rodada eu perdi. Nossa senhora, mano! Que zona! Vai, 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 vai! Boa, fizeram o gol pra mim. Opa! Vai seco não, filhote! Já tô aqui no meio, hein? Isso aqui vai voltar lá pro meu lugar, né? Eu posso roubar essa bola também, né? Agora que eu liguei. Ah, não, entreguei pro cara, velho. Ush! Fizeram o gol contra. Calma. Foi esperto isso aí, hein? Dá o carrinho, dá o carrinho. Voltou pra mim. Opa! Eu ia driblar aqui, deu ruim. Ah, ficou fácil pra ele, mano. Ele tá na frente, inclusive. Ai, caramba! Boa! Opa! Vai aonde, filhão? Vai aonde, filhão? Por que que o cara tá com seis, mano? Tentando pegar essa bola aqui, tá... Nossa, que zona, mano. A jogabilidade é estranha, né? Mas tá valendo, tá valendo. Peguei a bola. Boa, vou fazer mais um. Aí! Boa! Ai, caramba! Poderia ter levado as duas se desse, né? Hum! Tentei bater ali, não deu. Caramba, podia entrar essa bola aí, hein? Ah, não deu. Agora ficou pra mim. Valeu, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Que zona, mano. Não deu. Quase... Mano, eu ia empatar, hein? Eu ia empatar, porque eu tava indo sozinho pro gol. Mas divertido, divertido. Gostei. Fica mozona, mas é legal. Deve ser muito da hora de jogar com amigos, né? Imagina você se juntar aí com quatro amigos e ficar jogando isso aqui. É da hora. Agora a gente vai pro foot e tênis. E é em dupla, né? Então a gente joga ali, ó. Com cobertura no bolinha. L1 e bolinha, cobertura alta. E R1 e bolinha, cobertura direta. Eu e o AC, Fiico. O Palangame foi o que ganhou aí na rodada passada, no game passado. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, mano. Ok. Meu Deus. Que péssimo. Que fácil. Vamos lá. Ô, louco. O cara já deve ter jogado isso aqui. Ê, 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 ê. Pegou? Pegou nada. Dime. Ah, dá pra jogar assim? Peguei aí, filhão. Ai, nossa. Bateu mal na bola, mano. Vou botar lá no fundo. Ué. Aí eu ia falar, ué, pode dominar? Pode não. Tá. Só não pode deixar cair no chão. Tô louco. Boa. Ih, se complicou. Tamo na frente. Olha isso. Que bola perigosa. Um taço, mano. Tá maluco. Tá não, filho. Ele viajou demais. Não esperava que ele ia fazer isso. Agora eu que viajei. Nossa. Boa. Vou pegar, hein. Vai, filhão. É tua. Boa. Consegui salvar. Nada, nada, nada. Nossa, que viagem, mano. Mas eu tinha apertado a bolinha. Tá valendo isso, mano? O cara vai me matar, mano. Olha a cagada que eu fiz. Bugou o jogo, velho. Mudou de lado. Boa. Putz, mano. Eu tô muito mal na moral, velho. Eu tô destruindo o time. É que é meio estranho a jogabilidade, mano. Vai. Ainda dá tempo, hein. Aí, ó. Eles tão se complicando agora. Vai, filhão. Carrega a gente aí. Tamo precisando. Ô, louco. Viramos. Pugou lá no fundo. Boa. Ó, que pontaço. Que pontaço, mano. Abrimos dois. Ponto nosso. Ué? Que... O que que foi isso? Mano, que bugado. Vencemos. Foottennis mais aleatório e estranho da história, mas vencemos. Tá aqui os resultados com isso. Olha quem assumiu a ponta, família. Eu mesmo. É, isso mesmo, mano. Tamo em primeiro. Agora é bobinho, velho. Mantenha a poste bola usando fintas para ganhar pontos. Beleza. Conduza sobre os troféus quando eles aparecerem para ganhar muitos pontos. Conforme seu time pontuar, o gramado mudará para sua cor. Domine o campo para vencer. Então tá. Continua o mesmo time do foottennis, então. Tá. Make dominação, tá ligado? Boa. Tem que ficar aguardando aí, mano. Ah, ele podia ter passado, né? Deixa os caras passarem pelo troféu não, mano. Isso aí. Passa, tu. Aí, caramba. O cara driblou nós dois. Boa. Que zona, mano. Toca. Pô, podia passar, né, filhão? Ó, o cara passou ali. Eu errei o carrinho. Aí, ó. Salvei. Boa. Mano, que fominha, velho. Passa, velho. Não. Boa, na canela. Passa, mano. Xe, cara, fominha, velho. Tô salvando. Salvei de novo. Ah. Valeu pra gente o ponto, tá? Mano, o ponto valeu pra gente. Que bizarro. Vai, vai, vai. Pega aí. Tentei driblar, não deu. Vencemos? Vencemos. Vencemos a primeira rodada aqui, velho. Nossa. Tá. Boa, 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 boa. Acho que valeu pra eles o ponto. Mano, o maluco não passa a bola por nada, velho. Passei direto. Ih, agora já era pra gente nessa rodada aqui. Ah, mano. Boa. Ai, caraca, pra acertar. Nossa. Ah, agora já era. Ô, louco. Passou no meio dos dois, mano. Não, nesse rodada dois a gente foi engolido. Passa a bola pra mim, por favor. Tentei roubar dele, tá? É, essa rodada foi só deles. O AC Fico ali é fominha pra caramba, mano. Ai, rolou pra eles o ponto. Olha, eles passam a bola. Tem que passar, mano. Vai lá, vai lá. Ai, vai ficar com eles. Passa a bola, passa a bola. Passa a bola, filho. Mandou bem. Ah, mano. O cara é muito fominha. Oxi. Boa. Olê. Olê. Tame, filhão. Toca aqui. Aí, ó. Nossa. Esquece. Vencemos e vencemos bem, mano. No final ali, acertei vários combos. Ganhei mais mil pontinhos. Continuo na ponta. Olha, o AC foi pra segunda posição. Agora, eliminação no paredão. Na sua vez, mande bola contra a parede antes que o tempo acabe. Sua vez é indicada por um coronômetro colorido sobre seu avatar. Tá, é preciso acertar primeiro a parede se a bola desviar em um obstáculo ou outra pessoa tente novamente. Vamos ver como é que é essa parada aqui, então. Eliminação no paredão. Agora é disputa individual, mano. Nossa, mano. Vamos lá. É assim só? Ué. Estranho. Velho, tá bugado. O cara... Teve um que caiu já. Nossa, que jogabilidade bugada. Vocês não têm noção. Ué, valeu? O moleque caiu sozinho, mano. Ai, errou. What? Eu fiz três pontos. Tá. Mano, o negócio cai sozinho. Eu não tô entendendo nada. Ó. Ó, tá bugado demais. Mano, ninguém acerta. Velho, que parada bizarra. Vai, mano. Ai, caramba. Como é que eu fui acertar na parada, velho? Boa. Ué. Orada três. Que parada bizarra, familiar. Ah, mano. Ninguém consegue acertar a bola. Valeu. O cara errou. Errou de novo. Nossa, tá muito estranho. Esse aqui tá zoado. Esse tá zoado demais. O cara errou, o cara errou. Agora acertou. Valeu pra mim também. Ué, tá valendo pra mim? Vai na bola. Eu ganhei. Como assim? Mano. Eu tô chocado. Foi a partida mais bugada de alguma coisa que eu joguei na vida. Não funcionou direito, mas eu ganhei. Olha aí, do meu lobizinho, eu fui o grande vencedor, mano. Ainda acreditava. Os caras devem estar, tipo, pistolando lá. Não fez sentido nenhum essa última rodada aí, velho. Primeiro lugar, então, tá aí. Família. Primeira vez que eu jogo o modo volta arcade e já ganhei. Já ganhei de cara, entendeu? Que isso, mano. Dá pra adicionar os caras com amigo, tá? O que dá pra fazer aqui? Só avançar. Será que eu ganhei uma pontuação? Aí, ó. Ganhamos moeda do volta. E a gente ganha também um nivelzinho aqui, velho. Então, família. Depois de jogar a primeira vez o modo volta arcade, posso falar que tá muito bugado ainda. Tá? Não era pra tá, né? Mas o foot tennis é bem estranho. E também essa última do paredão é totalmente estranho. Tá muito bugado. Se a EA arrumar essas paradas, é um modo divertido. Pra jogar com os amigos, jogar aqui em um lobby com pessoas que você não conhece também. É um modo divertido, sim. E também vai depender se eles vão adicionar mais conteúdo pra esse modo. Mais minigames. Vamos ver como é que vai ser. Até que eu gostei. Tirando os bugs, tá? Tipo, o último tava injogável. O do tênis também bem estranho. Mas, enfim. Tá aí o modo volta arcade pra vocês. Comentem o que vocês acharam. Tamo junto. E até o próximo vídeo.